Maravilha Maravilha Agora eu sei Tu és uma armadilha Maravilha Maravilha Agora eu sei Tu és uma armadilha Paguei de tudo Restaurantes em Paris Roupas de marcas Joias para vê-la feliz Conta conjunta Vita boa e ostentação Vivi só pra ela Mas era tudo ilusão Ela retribuiu Com mentiras e com traição Depois implorou de joelhos O meu perdão E o ditado popular Passei a conhecer Um chifre da sede Um chifre da sede E agora eu vou beber Desce mais uma Até o amanhecer Depois do chifre Eu quero é beber Desce todo o mar Que hoje eu vou me embriagar Ao menos essa noite Eu bebo sem parar Maravilha 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 Agora eu sei Tu és uma armadilha Ela retribuiu Ela retribuiu Com mentiras e com traição Depois implorou de joelhos O meu perdão E o ditado popular E o ditado popular Passei a conhecer Um chifre da sede E agora eu vou beber Desce mais uma Até o amanhecer Negócio do chifre Eu quero é beber Desce todo o mar Que hoje eu vou me embriagar Ao menos essa noite Eu bebo sem parar Oh Mara Maravilha Agora eu sei Tu és uma armadilha Oh Mara Maravilha Maravilha Agora eu sei Tu és uma armadilha Maravilha Maravilha Eu vou te seguir Vou te cutucar Eu vou te seduzir Na minha hashtag Só vai dar você Seu acesso é livre Em todo o meu viver As fotos do Instagram Só valem pra nós dois Embora o seu Gmail Nada pra depois O grupo do WhatsApp Virou sensação A selfie é coladinha Tudo é emoção Nosso caso de amor Nosso caso de amor é fenomenal Seja no virtual ou na vida real A selfie de nós dois é risos e prazer Só basta dar um clique Eu colo em você Nosso caso de amor é fenomenal Seja no virtual ou na vida real A selfie de nós dois é risos e prazer Só basta dar um clique Eu colo em você Colo, colo Colo, colo sim Eu colo em você Colo, colo Colo, colo sim Eu colo em você As fotos do Instagram As fotos do Instagram Só valem pra nós dois Embora o seu Gmail Nada pra depois No grupo do WhatsApp Virou sensação A selfie é coladinha Tudo é emoção Nosso caso de amor é fenomenal Seja no virtual ou na vida real A selfie de nós dois é risos e prazer Só basta dar um clique Eu colo em você Nosso caso de amor é fenomenal Seja no virtual ou na vida real A selfie de nós dois é risos e prazer Só basta dar um clique Eu colo em você Colo, colo Colo, colo sim Eu colo em você Colo, colo Colo, colo sim Eu colo em você Colo, colo Colo, colo sim Eu colo em você Colo, colo Colo, colo sim Eu colo em você Eu colo em você Eu colo em você Quando tá com febre ela come manga verde Mistura coca-cola com açaí Toma birita e pega o motoboy E faz strip-tease na praia de Guaraci Quando tá com febre ela come manga verde Mistura coca-cola com açaí Toma birita e pega o motoboy E faz strip-tease na praia de Guaraci Vai pro roteiro, se mexe em porrada Distribui soco e pontapé Anda de patins pela BR Traça rapadura com chibé No carnaval, ela cai na bossa nova E tecno prega no sírio de Nazaré Tu é doida, é Tu é doida, é Tu é doida, é Tu é doida, é Tu é doida, ei, tu é doida, tu é doida, tu é doida Quando tá com febre, ela come manga verde Mistura Coca-Cola com açaí Toma birita e pega o motoboy E faz os tripites e na praia de Guaraci Vai pro roteiro, se mexe em porrada Distribui soco e pontapé Anda de batiz pela BR Traça rapadura com chibé No carnaval, ela cai na bossa nova E tecno prega no sírio de Nazaré Tu é doida, ei, tu é doida, ei Tu é doida, tu é doida, tu é doida, ei Tu é doida, tu é doida, tu é doida, ei Tu é doida, ei, tu é doida, ei Tu é doida, tu é doida, tu é doida, ei Tu é doida, ei Tu é doida, tu é doida, tu é doida, ei Tu é doida Amém.